Olá, bom dia! Seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Aproveitando aqui esse momento, eu peço a você para se inscrever no meu canal para me ajudar. E também dê um gostei aí, pessoal. Eu preciso da ajuda de vocês aí, um gostei. Vai ajudar muito. Se inscreva no canal. Eu estou aqui trazendo a palavra de Deus para você a cada dia. Não custa nada você clicar aí no inscrever-se e também clicar em gostei. E aí você estará ajudando o canal a crescer. Amém? Eu vou ler para você o versículo 41 do Salmo 119. É a série que nós estamos lendo esses dias. Venham também sobre mim as tuas misericórdias, ó Senhor, e a tua salvação segundo a tua palavra. Assim terei que responder aos que me afrontam, pois confio em tua palavra. E da minha boca não tires nunca de toda palavra de verdade, pois me atenho aos teus juízos. Assim observarei de contínuo a tua lei para sempre e eternamente. E andarei em liberdade, pois busquei os teus preceitos. Também falarei dos teus testemunhos perante os reis e não me envergonharei. Recrear-me-ei em todos em teus mandamentos que eu amo. Também levantarei as minhas mãos para os teus mandamentos que amo. E meditarei nos teus estatutos. Olha só que bacana. Ele diz, ó, venha também sobre mim as tuas misericórdias, ó Senhor, e a tua salvação segundo a tua palavra. Assim terei que responder aos que me afrontam, pois confio na tua palavra. Tá vendo só, meu amigo? Nós precisamos conhecer a palavra de Deus para que nós possamos ter respostas a todas as pessoas que nos afrontam concernente a palavra de Deus. Uma pessoa que se diz ser servo de Deus e não conhece a palavra dele, no momento de uma pergunta ou de uma afronta, você não conseguir ter uma resposta exata da sua fé. Você não conseguir dar uma resposta bíblica para a pessoa que está querendo ouvir algo de você, fica complicado você professar essa fé. Para você professar uma fé, você precisa conhecer a fé, você precisa conhecer os fundamentos da sua fé. E o fundamento da fé de um cristão é a Bíblia Sagrada. Assim observarei de contínua a tua lei para sempre e eternamente. E andarei em liberdade, pois busquei os teus preceitos. Olha só, quem conhece a palavra de Deus, ele não vive preso a dogmas. Quem conhece a palavra de Deus, não vive preso a religião. Ele é uma pessoa liberta, é uma pessoa livre de qualquer dogma, de qualquer religião, de qualquer preceitos dos homens. Porque você tem o conhecimento da Bíblia Sagrada. Uma pessoa leiga que não conhece a Bíblia, ela é uma pessoa sofredora, porque ela recebe tudo aquilo que eles impõem aos ombros dela. Foi aquilo que Jesus disse. Há pessoas que estão assentadas na cadeira de Moisés e estão colocando cargas sobre as pessoas que nem eles mesmos conseguem movê-la com o dedo. Então, nós precisamos conhecer a Bíblia Sagrada para nos libertarmos dessas cargas. Esta é a sua palavra de hoje. Te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus. Um abraço a você.